Porém, Bruno, eu vou trocar nosso kit tudo nessa casa aqui grandona aqui azul. Não vai não! Ele não vai não! Bruninha! Tá ali em cima, porém, troca tudo ali em cima. Vê se na máquina de compra aí tem algum kit, inalador, fuzil de tratamento, alguma coisa. Ah, Paulinha, a menina catou nosso kit tudo, Paulinha. Devolve, não, não, não. Devolve o kit, mano. Ô, Paulinha, caramba, não tem como jogar não, cara. Não, nada a ver, irmão. Tropa, passando aqui no meio do vídeo pra pedir que você que esqueceu de deixar um like, mano. Deixa o likezão, se inscreve no canal, já comenta aqui embaixo o que é que vocês estão achando do vídeo, mano. Bora continuar o vídeo, bora. Ainda bem que eu não dropei o meu, senão eu não me dei mal aqui também, ó. Deixa ela morrer, não vou salvar nela nem por nada. Ó, gente, cara. Bruna! Oi. Paulinha morreu, fui ver que o teu moedor tinha. Dezenas, vinte moedas, Bruna. Então, não sei. Vai ver ela, vai morrendo, vou salvar ela. Vou salvar a Nora, vou salvar ela toda hora. Vou salvar ela, não sei o que eu tenho nada. Vem, te dou uma moeda agora. Vai, 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 vai. Eu vou salvar meus kits. Meus kits, não quero balas de R, não, meus kits. Quero kit. Montagem que tá, mano. Que merda, hein? Sabia, não? Mano, essa menina é pra mim. Que merda, mano. Não vou xingar, senão eu vou xingar. Olha isso, galera. Soca a pisa. Soca a pisa. Soca a pisa. Não vou xingar, eu vou jogar, eu vou ganhar minas moedas tudo em gênio. Soca a pisa que eu vou ganhar minas moedas tudo em gênio. Não vem não, desgraça Não vem pra perder mim não Vai vir, mano Ela vai morrer Vou ir embora a Du, mano Na próxima Tá Nós pega a Kitty Nós dois juntos a Kitty, né Moral ali Aleatório pegar a nossa Kitty Ative teu vagabundo Brenna, desiste de jogar com seu vagabundo Tá, Polinho Tem que falar pra ela Nem arma de ruxa eu tenho Olha isso, Brenna Olha o que ela faz Deixa, mano Não é você que tá gastando gelo É mesmo, é coisa do gelo Polinho, acho que esse cara é meio TikTok É Aquela desgraça Vou gastar os caras Vou zoar os caras É, é mesmo, Brenna Você já viu Trouxe lá na Aleatório Cheque Daqui a pouco eu vou ir lá pesquisar Ah, não Me dá uma bala de alpeio Me dá aí, Nora Brenna Brenna Pergunta o nome Como é o nome dela Vê aí O Daniel Orivaldo da Silva Valeu, Nora É nóis Vê aí Qual é o nome dela, Brenna É Zip 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 Mas eu acho que nem é pedra de... É... Trouxe lá na Aleatório não Sabe por que, Brenna? Tô de doido? Ai, pai Para! Ai, pai Para! Ah, não, Paulinho Vem, Paulinho Vem, Paulinho Vem, Paulinho Ah, não, Paulinho Não era para ter chocinho Não Denunciei também É bom É bom Denunciei Ah Comemoro mesmo Político Pô, Paulinho Tá com medo de que, cara? Eu vou nem falar nada Vou ficar até quieto Não é, Paulinho Tic-Toc mesmo Aquele que Começa a irritar os caras Aham É ela mesmo O menino Dá dois tiros de 12 e 9 E o resto de tira De carna meteoro Não entendo Quer ver? Daqui a pouco ela fala É isso O vídeo Translamos Aleatórios Daqui a pouco fala Acertou Miserável E morreu Deu um papão Burra Ai Trorlando Para e vai Pode O menino Nada a ver Bora mais uma Mas se eu cair com esse cara De novo De novo De novo De novo De novo De novo Obrigado.